Investigações da Polícia Civil descartaram que o ator Tiago Rodrigues tenha sofrido um espancamento seguido de um assalto lá no Rio de Janeiro. Imagens de câmeras de segurança dos prédios da região mostraram que provavelmente o ator caiu sozinho. Na gravação é possível ver Tiago se apoiando em uma barraca de feira e um momento depois ele aparece caído no chão. De acordo com as investigações, durante a queda ele teria batido a cabeça na guia, o que ocasionou o ferimento no couro cabeludo. E por conta deste novo desdobramento a Polícia Civil deve suspender o inquérito de roubo. A gente lembra que inicialmente foi divulgado que Tiago teria sido cercado por cinco homens que queriam assaltá-lo e ao tentar fugir o ator também teria sido agredido.